Olá a todos, este foi-se a me vir muito rápido, só vos queria dizer que no domingo eu vou fazer uma live, uma transmissão ao vivo aqui no meu canal no YouTube, responder perguntas sobre Edmonton, sobre a província de Alberta, sobre o Canadá em geral, tudo o que vocês me quiserem perguntar, eu vou responder, ok? Eu deixei na secção da descrição aqui deste vídeo o link para essa transmissão ao vivo, para que então possam ver exatamente a que hora é que essa transmissão ao vivo, essa live, vai começar na hora que estão localizados, na hora do vosso país, ok? Por causa das diferenças horárias. Se puderem ver essa transmissão ao vivo, essa live em direito, no domingo seria ótimo, Então, temos aqui um chat, se não, vocês podem então, peço-vos para deixar as vossas perguntas, os vossos comentários, na secção de comentários deste vídeo, que eu então responderei durante essa live, durante essa transmissão ao vivo, aqui no meu canal no YouTube, ok? E claro, depois vão poder ver esse vídeo mais tarde, e ver então as vossas perguntas respondidas, ok? Portanto, domingo, live hangouts aqui no meu canal no YouTube, respondem perguntas de Edmonton, Alberta, sobre o Canadá em geral, tudo o que vocês quiserem, ok? Então, bye-bye!